o cara vem de um headshot só vei ganhou, 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 matei, 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 matei oi carasinha, valeu, pode, o jogo assim maluco, o jogo, meu amigo, sem medo ser feliz mano, é sangue no zói Ah tá doido rapaz vou respeitar chinês tá maluco liga o liga o carregador nele e eu liguei mas 15 por cento mas eu consegui vocês aí e aí eu fiz fumaça ali minha fumaça não deu não não tinha como não tinha muito que fazer não os cara tava gravado ali só tá posicionamento muito bom esse cara ganhar o jogo eles vão ganhar o meu rotear de cara também é esse mapa é fogo se você pegar posicionamento já era e eu fiquei ali tomei na cabeça velho e olha o dwm e fumar fui tentar pegar o cara da moto não deu e aí e aí e aqui nada e aí e sinistra em mano e aqueles caras se ferraram que cara que veio de a pé frente de vocês ali eu vi uma só longe me aberta assim conseguir matar os caras tudo só não encontro isso quase o choco e aí x putz já de boa aí sim pô tem play que você já tô indo aí cá o dois tá longe vou lá nele e aí tá aí tá mais e aí e aí a graça de mão que se a tela do meu celular é curva velho do lado quando eu uso uso rude de três dedos quando eu vou clicar uma coisa de barro sempre na tela que dessa tela de notificação putz virou faz um cagasso do caramba não sei lá vou ter que ver se é isso tem como tirar esse troço de barra que 10 a tela não é reta mas o pb a voz tá baixa pra caralho assusta falando de microfone aí do fone melhor agora melhor tá tá mais também tem o volume aqui então tá ligado então beleza vou fazer essa parada aqui me atrapalha muito mano atrapalha demais você não joga fortnite não você é louco curte não eu jogo do pc mas de celular não jogo não vei celular dá não os caras jogam no tablet velho é coisa de maluco tá tá quente o meu moro no rio e tá quente também eu tenho um pente leve sobrando aqui alguém vai querer tô de boa o pente tendido leve levando smoke eu tô com 8x aqui se a gente tiver um sniper eu passo uma mínima que deu uma sks o carro e tem aqui e eu vou andando aqui para sempre devagarinho vocês encontram aqui né o segredo do jogo é ser primeiro da safe mano você ganha assim né corre risco né é e eu sou muito fã de ficar beirando safe não joga não é louco aqui ó alguém vai querer tem o que eu quero não tem como meter o louco aqui não mano ping não é nosso pô aí eu não meto louco não como é que eu eu fico mais que jogando o rosto mas eu sempre vou comer assim tá ligado quando jogo sozinho aqui eu caí bootcamp eu já caí bootcamp aqui já meu amigo vou falar em fiz um salseiro em mas também eu morria muito eu morria muito também morri muito eu não sei porque velho só roda esse mapa aqui para mim velho estranho demais velho jogava com o discote com os meninos tirava o x1 com eles agora hoje em dia eu e eles não conseguem jogar no discote mais não muito estranho isso aí o discote fecha que a gente tá ligado a coisa eu acho que ele fala que é bem ele não tem nada que eu sei eu sei o que é e o o e e aí e o professor de um dia ele começou lá da xiaomi para mim xiaomi é o canal velho xiaomi é o canal e tipo acho que deveria rodar de boa ai ah não nossa quase que eu morri velho j7 consegue rodar o joguinho de boi mas ela não consegue que é isso que é isso mano como isso aqui tem um trator do meio da rua velho o bota fogo é o fim teleportou sendo não não eu vou botar vou usar vou botar esse pente lá no jogo no facebook novamente novo novo veículo do pub de mobile tá tua pode zoar é isso mas eu vou pegar a bala aqui que eu tô precisando e eu tô com quatro e 53 e olha isso velho como isso eu achei um quatro aqui o player play play o começo assim sempre tem buch quando você cai sozinho na cidade você só acha buch e depois começa a brincar eu tô com 500 bala aqui velho não quero um cara já tô quinhentos metros de você mano e não tem carro aqui né você não viu uma bundinha de m4 por aí não é isso mano e a senhora lá na frente lá tem carro aí acho que nessas casas aí tem tem carro avançar essas casas aqui tem velho e chamar um flexão aqui na minha frente ó agora agora sei lá não sai dos 15 por cento tô aqui na frente já hein e sabe tem que ter um carro aí velho eu vou lá pra mim dar uma safe lá então chamaram um fleck na beiradinha da safe mano deixa eu me curar aqui que eu tomei um quer ganhar pra mim subir de ranking rápido ah chamou na cidade chamou em pecado ali ó eu vou ver daqui velho esses caras olha só hein em pecado mesmo acho que eu tô vendo já um deixa eu ver vou avançar mais você vai jogar roxão no meio mano não vou só marcar esse drop aqui que vai largar aqui agora na cabeça dos cara eu vou pegar eles aqui largou aqui ó falei cai no aberto por favor cai no abertão pra eu pegar esses caras vai no aberto no aberto só vou fazer só um disparo de longa distância tô de pato de 2016 vou botar no single vou arrebentar esses carinha eles vão meter a mão no drop aqui ó eles vão vir seco no drop velho ó eles vão vir secão velho vou pegar eles aqui no drop ó chega mais perto essa porra ó que jogo mentiroso mano é tá bem é o fim não vai morrer aqui mano calma 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 vão todo mundo junto os caras tão aí mano ó os caras aí ó os caras aí ah velho caí atrás da parede só vou avisando já não era pra não ter vindo aqui eu acontei lá pra me dar certo não era pra não ter vindo aqui eu acontei lá pra me dar certo vou iniciar o jogo aqui mano não quer carregar não ele não tá roxando na sua esquerda aí ó eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado pra trás olha que saco mano tô usando o kit não couve aí cara tem um headshot só velho bela米 pro ajo ganhou 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 matei 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 o meu amigo sem medo ser feliz mano é sangue no zóio tá doido a peixe vou respeitar chinês a maluco eu vou respeitar chinês é ruim e eu venho aqui para bagunçar mesmo ele eu vim para bagunçar esses carinha mano chinês é um caraca é só fazer o loot aqui agora tem muita coisa de coisa fora aqui vou deixar 4x não passei o carregador hora hora de morrer tem um bico velho deixa aqui o meu que é bom vou tomar um bico a maluco respeitar chinês o que rapaz aqui nós dá bala no china tempo ruim não e aí sim o cara tem que pegar a bala de aí perfeito eu tô ouvindo o cara vim ficar a vida onde tá pulando e aí ela mostrou o passo dentro da casa aí ó e pula já né escutou por ter eu vou eu vou ganhar a safe mano e chale aí eu pego eu pego lá de cima o de naipe meio bomba ah não mano trolou eu vou esquecer que fora você beite se beite se beite e os caras vão passar e o clarei é beite velho e tem um kit na esquina da escada tá bom e matamos para respeitar chinês aqui é para eu mato todo mundo mano mano travou o jogo todo mano se ela não quer carregar lá não sai dos três por cento não eu não fudei essa porta carregar e botei com a china um p nossa senhora e rebentei os caras o cara tava full aberto ali o cara tá atrás da parede travou tudo é é demora muito a bombinha vai bombinha passa logo quero sair pô o caramba velho e aí eu tô mais velho que é cara das costas então eu tô olhando para trás aqui o meu cara sujeira ficaria velho e vai jogar na sujeira o canal lá você já consegue ganhar dinheiro já mano com 10 mil inscritos lá não ah não mano não ganha nada 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 nadinha é demora e você trabalha só com o youtuber só não não trabalho o trabalho se fosse não tá acho que não play ali no 80 não abre pô deve ser é mato é mato cadê esse cara velho da cidade sei lá né tá vindo aí não tá muito tempo no guide pô não é possível não é possível bora pra safe nossa vamos só corre mano tá longe pra caramba tem que achar um carro é só avança e meu Deus vou ter que sair para um pouco carregar e depois voltar e sim carrega aí se boa e tá carregando vou ter que ficar tipo uns dois minutos mexendo o WhatsApp ali vai e volta e vai e tem que ter que ficar carregando um pouco é que nem do jogo não o meu que carrega o meu de carrega o meu que carrega o meu carrega o meu que o teu fone desligado e o zero tudo aí vou descarregar cem por cento com ele desligado bem difícil carregar ele jogando jogando eu O meu dá pra jogar duas horas, velho. É, no máximo é isso mesmo. Duas horas. Mas eu consigo jogar mais um pouco se eu diminuir a resolução. Porque eu jogo na resolução alta. O jogo. Cara, se eu tiver o celular 510 pra colocar na resolução alta, eu deixava no baixo, velho. Pra lagar menos, ter mais FPS. Mas não, não adianta não, pô. O máximo que é 60, pô. A não ser que você tenha um celular com a tela de 90 Hz ou 120, né? Só o da... O da Razer que tem 120. Mais que 60 não passa, não. É a frequência da tela. Um celular que tem a tela de 120 Hz, o da Razer. Aí sim, eu consigo jogar o PUBG a 120. A resposta é bem mais rápida. Caralho, que dá-lhe canela, hein? Vai bater de frente com os carinhas aqui daqui a pouco, velho. Sim. 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 Como eu falo, quanto maior o ranking, meu irmão, é... É mais player, velho. Sim. Eu só jogo com o Black, hein? Pô, se você mata a carinha aqui, pô, no outro, então você brinca, pô. Você mata com o cara com um lag, um ping alto, imagina um ping normal. Nossa. Lançar o servidor vai ser top, velho. Pô. Lançar o servidor vai ser God. Tiro em cima de nós. Tiro. Direita, direita, direita. Não, esquerda, esquerda, esquerda. Uhum. Na esquerda. Bem longe. Vai ser o osso, tem que avançar aqui na meiuca. Vai ter gente aqui marotada aqui dentro, mano. Sim. Duvido não, meu irmão. Nossa! Já foi três na pancada só, né? Só squad, eu vim pior que nós dois contra squad. Começou a travar a samba, não é sacanagem. Se a gente ganhar esse morro aqui, vai ser GG. É só ganhar esse morrinho aqui. Vai. Puxar a arma logo. Lançar já vai fechar de novo. Então tá bom, a gente tá nascido. Ah, não ferro o jogo. Fechar pra longe. É, eu falei. Bota sacanagem. Os caras lá na pedra lá. Número? É pedra ou é mato que é treco ali? Pera aí. Não é mato mesmo. Tem fonte com... Xícara cara, mano. Que raiva. Ah, se fosse player já ia puxar aqui a mira da M4 aqui, 4x é só bugar os caras. Apesar que eu dei mó, larguei uma mira holográfica pra trás. Vai fazer foto. Tirar de perto uma 3x. Aí vai ser bravo. Aí é foda. Tira de cara 98. Aqui para frente. Bote não atira. De cara 98. Não, eu tô falando. Não, eu tô falando. Tem cara que para frente. Não, eu tô falando. Eu tô falando aqui que bote não atira de cara 98. Não é bote. Carro, carro, carro nas costas. Carro nas costas. Nossa, acho que vai me atrapalhar. Parou. Tô falando, velho. Que esse telefone... Só tem um. O telefone me trola, velho. Quase que eu dei ruim aqui. Essa parada me atrapalha muito, velho. Dessa tela curva do Samsung. Me atrapalha muito, velho. Nossa. Tira de cara 98. Tá do lado aqui, ó. Uns 35. Agora Z2, M24. Nossa, tiro seco, velho. Esse cara tá dentro de uma casa. Tá, é. Eu tiro seco, eu tiro com eco, quer dizer. Uhum. Tá dentro de uma das casas. Esse negócio me trola muito. Eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. E aí, eu vou mudar minha configuração de HUD. aqui velho, na cadeira, vou jogar com xerion play nas costas velho ela vai vir aqui a gente ganha um posicionamento maneiro aqui, a gente consegue ir o que você ganha vai vir nas costas, 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 pega a negativa rápido costas, costas acabou a bala, acabou a bala boa tô falando mano aqui embaixo, aqui embaixo, comigo embaixo, vamos por cima, vamos por cima, vamos por cima na esquerda embaixo, tá? construção aqui de concreto tem que mudar essa rúdiva depois eu mudo, ele tá aqui ó correndo pra safe mesmo ele vai vir por aqui ó, olha pra frente e olha pro lado, ele vai vir aqui bateu de frente e lá embaixo ele tá aqui ó, escondido vou mostrar pra vocês vamos por cima vou mostrar pra vocês quando a gente espera esse cara passar aqui, velho ele vai passar aqui tem um carro ali embaixo, olha lá, azul lá tô ligado lá no 340 fui eu tô indo pra safe, já tô 40 metros dela cara lá na frente lá no 335 335 tá ó 335 não, 35 ó 335 não, 35 não, 35 mentira, velho mentira, velho 2 ah, pegou na árvore velho tiro aí derrubei pegou na árvore velho tiro primeiro tá 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 seu fone tá dando o negócio aí, o Smy retorno, vele tá Coloquei o fone, como é que o meu tá dando? Retorno, porra Aqui Tem a cara aí, né? Esquece que você tá deitado, procura os outros Em cima você vai ter Vem comigo, vem comigo, vamos rodar aqui, roda, roda, roda Vem cá comigo Caralho Aqui, falei? Ah, velho Essa é a minha data aqui, mano Você derruba Derrubou um, boa, tem mais um Ah, nice, nice Nossa, mano, sempre quando eu puxo a mina A mina sobe Ficamos em quinta ainda Eu dei muito no que o cara não caiu, velho Caracoles, velho Da hora, da hora, da hora Massa, velho Massa Tchau Tchau Tchau